Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. Olá, amados filhos e filhas de São José. Vamos rezar o texto das glórias de São José. Como você sabe, são 33 ejaculatórias lembrando a idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de Avemarias, a Nossa Senhora e Pai Nossos, que lembram o Divino Pai Eterno. Juntos nos colocamos em oração, pertinho de nosso Paizinho no Céu São José. E pertinho das suas necessidades. Vamos colocar o nosso coração perto do coração de São José. Que nos leva junto a seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente esses dias que nos acolhe esta linda igreja aqui nos Jardins, na cidade de São Paulo. Dedicada ao nosso querido São José. Bora rezar! Nesta terça-feira, juntos, vamos rezar o texto das glórias de São José. E eu convido você a colocar cada uma das suas intenções. Vamos rezar com você e rezar também para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta primeira Avemaria, nós rezamos a Nossa Senhora, mulher muito amada de São José. Avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Avemaria, a Nossa Senhora, virgem puríssima. Avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Avemaria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério das glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos. Ilustre filho de Davi, valei-nos. Luz dos patriarcas, valei-nos. Esposo da Mãe de Deus, valei-nos. Guarda da Virgem Maria, valei-nos. Provedor do Filho de Deus, valei-nos. Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos. Chefe da Sagrada Família, valei-nos. Patrono Universal da Santa Igreja, valei-nos. Pai de Coração de Jesus Cristo, valei-nos. Amigo dos Anjos, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No segundo mistério das glórias de São José, lembramos São José no silêncio, como o mestre da vida interior. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos. José Castíssimo, valei-nos. José Prudentíssimo, valei-nos. José Fortíssimo, valei-nos. José Obedientíssimo, valei-nos. José Fidelíssimo, valei-nos. Espelho de paciência, valei-nos. Amante da pobreza, valei-nos. Modelo dos trabalhadores, valei-nos. Honra das famílias, valei-nos. Guarda das virgens, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes de valente e guerreiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos. Sustentáculo das famílias, valei-nos. Alívio dos miseráveis, valei-nos. Esperança dos doentes, valei-nos. Patrono dos moribundos, valei-nos. Terror dos demônios, valei-nos. Esperança dos idosos, valei-nos. Conforto para os enlutados, valei-nos. Protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos. Modelo de pai, valei-nos. Nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, nosso paizinho no céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80. Música Música